Você acha que é difícil ser piloto? Dureza mesmo é ser chefe de equipe. Monte sua equipe no Stock Manager e mostre que você entende do assunto. É só entrar no site oficial da Stock Car e procurar a aba Stock Manager e fazer o login usando a sua conta do Facebook. Forme sua equipe escalando 4 pilotos do grid. Use os bônus para dobrar pontos e aumentar suas chances. Você precisa enviar seu palpite antes do treino classificatório. Seus pontos são baseados no desempenho de quem você escalar para cada corrida. Conquistando as primeiras posições nas ligas, você concorre a prêmios e experiências na Stock Car. Curtiu? Então corre lá para jogar com a gente. Agora vamos para a pista que na vida real o chefe sou eu. Curtiu? Curtiu? Curtiu?